A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você fez alguma coisa? Está errado! Não importa! Nós nunca nos preocupamos com isso Mesmo que você diga que é impossível Os nossos cosmos Vamos pão! É impossível! Oh! E o diamante! É que frio! Primeiro, este é o verdadeiro poder do Cisne! Agora é a Escarlate! Só mais um pouco do e você vai na vida Mas parece que isso aqui vai fazer um lugar de ideia Escarlate! Vencedor! Devo sempre manter minha frieza na batalha Enquanto o Cisne tiver suas asas Eu disse que essa força Não é suficiente contra mim Por que você não olha para o seu próprio corpo? Mas... Mas quando... O meu... O meu corpo está... As agulhas têm... A forma de escorpião! A minha agulha Escarlate Consegue perfurar o corpo Com 15 agulhas Representando as estrelas em escorpião Quando a última agulha, Antares Perfura o corpo A morte é certa Então... Antes que isso aconteça Miro... Preciso derrotar você! Por que lutar mais, Yoga? Você não entende Como Camus pode se sentir? Na casa de Libra Camus testou toda a sua força Testou sua determinação E consciência do sétimo sentido Mas você foi incapaz De descartar seus sentimentos Camus o colocou Num esquife de gelo Como um último ato De misericórdia Ele sabia que um dia Você retornaria Até mesmo daquela Semi-morte Camus... Isso é mesmo verdade? Eu vou poupar sua vida Por respeito a Camus Todos os seus sentidos Devem retornar dentro de poucos dias Poupem-me de sua bondade Miro Como é que eu posso escolher isso Quando meus amigos Estão arriscando suas vidas Nesta batalha Há um motivo para eu ter sido Colocado aqui Nesta era e neste local Um motivo importante E não importa Se a batalha é difícil Sinto apenas alegria Por estar no mesmo caminho Por lutar ao lado De amigos tão virtuosos Ioga Você Você pode até me tirar os sentidos Mas eu haverei de lutar Até a morte Miro Eu tenho as asas do cisne Ao meu lado Eu miro Sairei vitorioso Vitorioso Lutem Camus Sim, um verdadeiro Cavaleiro A escara própria vida Em cada luta Então vou cumprir Uma derrida E matar Ioga Em batalha É a minha maneira De reconhecer Ioga Como Cavaleiro Seria um verdadeiro Insulco Poupar você agora Vou lutar de forma Justa e aberta E tirar sua vida De uma vez Sua forma Venha Miro Impossível Se eu mesmo que morra Ainda vão seguir em frente O Gatena E meus amigos É dizem E você ainda quer continuar Com esse joguinho Tô Mesmo depois de ter perdido Os seus sentidos Para a minha agulha E ser a parte Eu ainda não estou morto Mesmo que você não queira O meu cosmo ainda arde Viro O que é isso? O cosmo dele ficou tão forte E isso pode matar A minha agulha A minha agulha Vencedor Sempre aprendi Que um homem deve continuar lutando até o fim Enquanto o cisne tiver suas asas Prepare-se Antares Viu Ioga Como você queria Lutamos uma batalha justa E você pode Morrer com honra O que? As 15 estrelas da constelação de escorpião Foram atingidas pelo poder congelante Enquanto eu estava lançando um Antares Acho que ele atingiu Os 15 pontos de escorpião Se não estivesse com a armadura de ouro Com toda certeza Eu é que teria morrido O que? Ele já perdeu a consciência Para onde será que está tentando ir? Ioga Você só tem alguns minutos de vida E está usando esse tempo Para tentar seguir em frente Então quer dizer que essa ori Que os cavaleiros de bronze Estão protegendo agora Ela é mesmo Atena Nesse caso então O que fizemos? Eu atingi Seu chinotem Para estancar a hemorragia Então assim você vai Recuperar um pouco Seus sentidos Por que? Você salvou minha vida Porque eu só quero ver uma coisa Quero saber até onde vocês vão chegar Até o término dessa batalha E E aí Quero saber até onde você vai chegar Teu chinotem Até o término dessa batalha Nosso que vai chegar Pela Quer dizer Que o amor É É Que Que Legenda Adriana Zanotto